E na última terça-feira, dia vinte e cinco, aconteceu aqui no município de Piranhas a inauguração da usina de triagem de resíduos sólidos aqui de Piranhas. É o fim do lixão a céu aberto aqui do nosso município. Inclusive, produção, nós temos imagem aí, coloca na tela o ilustra, né, do antes e do depois do nosso lixão. Quem passava pela GO 060, quem passava ali, vindo de Arenópolis ou indo para Arenópolis, via aquela montanha de lixo, mosca, insetos e um mau cheiro absurdo, né? As imagens no YouTube agora estão mostrando. A gente está mostrando justamente o antes com muito lixo ali naquele local. Umas imagens aéreas que a gente conseguiu. Se você quer acompanhar também quem está no rádio, é só ir para o YouTube. Era um lixo ali que muitas vezes incendiava, pegava fogo, trazia aquela fumaça aqui para a cidade. Quem é mais antigo aqui em Piranhas sabe disso, o problema que aquilo causava. Fora o mal que fazia também para o meio ambiente. Afinal, era lixo a céu aberto mesmo, todo tipo de lixo. E aí um projeto agora da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mudou o cenário. Hoje, em parceria com a cooperativa Coopera Mais Brasil, A intenção é beneficiar, fazer uma triagem de mais de 90% do lixo recolhido na cidade, reciclar esses mais de 90% E aquele restante, que é o mínimo do lixo recolhido na cidade, ser levado aí para ser eliminado. Nós estivemos por lá acompanhando essa situação na última terça-feira, ontem era para ter apresentado aqui o conteúdo, Mas, contudo, com todo o problema na internet, a gente não conseguiu. Mas agora, vamos trazer a fala aqui da professora Maria Glória, Ela que é fundadora da Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas, E falou do seu sentimento, ao ver, então, agora, essa usina de triagem de resíduos sólidos Se tornando realidade e a saída ali do lixão a céu aberto. Vamos acompanhar. Já estou sentindo, assim, uma ligeira vitória, porque ainda não vi a coisa acontecer. Mas, realmente, pela nova, pelo último documento legal de 2 de agosto de 2020, O prazo para as cidades com menos de 50 mil habitantes seria 2 de agosto de 2024. Então, a gente está com um ano de antecipação, isso é maravilhoso. E você falou uma coisa fundamental, pensar globalmente, agir localmente. Precisamos agir, precisamos de conscientizar, sobretudo conscientizar as pessoas. Porque resíduos sólidos hoje é o maior, hoje não, desde muito tempo, é o maior desafio da humanidade. E a questão não é encaminhar para o lugar certo, é produzir menos. Precisamos, a população mundial precisa aprender a produzir menos lixo. Eu gostaria de entender o sentimento da senhora, vendo esse lugar aqui, que há pouco tempo era cheio de lixo a céu aberto, com chorume, com moscas, com incêndios, volta e meia, agora, sem nenhum tipo de lixo, com essa possibilidade. Segundo a cooperativa de aproveitar cerca de 94% a 96% de todo o lixo recolhido na cidade. Jota, é de Vitória. Assim, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi tudo coberto com terra, né, esse aterramento eu não vi trabalhando. Acho que eu meio que dormi uns meses, uns anos. Mas aí, quando eu cheguei aqui, a sensação foi muito boa, né, sem o cheiro, sem as moscas, que a gente chegava aqui era insuportável, né. Então, assim, é de Vitória, de muita alegria. E o governo do estado enviou representantes para acompanhar esse momento importante aqui no município de Piranhas. Um deles foi o Rafael Sofa, ele que é da Secretaria da Retomada, que também apoia ações em todo o estado, voltadas ações essas, para eliminar esses lixões, para colaborar com o meio ambiente. A gente conversou com o Rafael e você confere agora. Primeiramente, parabenizar a Prefeitura de Piranhas, nosso prefeito Chicão, que é um excelente gestor público, né, tem feito um trabalho maravilhoso. E, de antemão, a retomada faz parte, junto com a CEMAD, a Secretaria de Indústria, a Economia, o Instituto Mauro Borges, de um grupo de trabalho sobre resíduos no estado de Goiás. Então, nós participamos ativamente durante um ano e meio, para a construção da regulamentação no estado de Goiás, da logística reversa. E a 12.305, que é uma lei ambiental, ela impacta todos os segmentos, não só o ambiente, sócio e econômico também. E a retomada tem esse trabalho em vários segmentos, né, produtivos, econômicos, sociais. Tivemos o CLAC Retomada Cultural, para a retomada da cultura no estado de Goiás. E aí, recentemente, nós lançamos um Cubacop Catadores. Já fizemos um piloto com 11 municípios, Corumbá foi o primeiro a ser atendido. Então, nós levamos capacitação, através do nosso Cotec, para os catadores se organizarem através de cooperativas. E também, o crédito social do Goiás Social, cerca de 5 mil reais por catador. Então, para esse ano de 2023, nós temos já autorizados, pela economia, 4 milhões e 500 mil, para destinar para os catadores em vários municípios. Então, junto com a CEMAD, o Ministério Público, nós e o nosso grupo de trabalho, a gente também lançou um programa de estado. Então, não é mais um projeto da retomada. Nós temos agora o Recicla Goiás, que foi junto com o lançamento da logística reversa. Então, a intenção é que várias catarias fomentem a reciclagem. De que forma? A maioria dos municípios não tem recursos nem para capacitação, nem para equipamentos. Piranhas é um diferencial, graças a Deus, por uma boa gestão do Chicão. Tinha recurso próprio, fez um chamamento público e contratou, antes mesmo de a gente lançar o Incubacop, contratou a cooperativa atualmente aqui, cuidando da sua triagem, e já executou e saiu à frente disso. É um case de sucesso para nós. Mas a realidade da maioria dos municípios não é essa. Eles não têm recurso. Então, a retomada vai ao município, ajuda a sensibilizar esses catadores para se organizarem na cooperativa, para saírem do lixão, destina a capacitação e também o recurso. E aí está saindo a faixa de 70, 80 mil reais por município para os catadores. Então, é uma atividade que inclusive a gente tem enfatizado. Resíduos sólidos, os recicláveis, não é para nós, não é só questão de meio ambiente, é geração de renda. Na medida que o município deixa de gastar um real para enterrar, a cada um real que o município gasta para enterrar, fazer um aterro de um resíduo, ele está enterrando cinco reais. Fabiana Perini representou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ela parabenizou o município de Piranhas pela realização e também trouxe algumas ações que o Estado vem tomando nesse mesmo sentido. Vamos acompanhar. Bom, para a SEMAD é muito bom ver o município tomando iniciativas como essa. O Estado tem trabalhado em prol de legislações estaduais para a gente atender e andar junto com o governo federal, junto às resoluções e às legislações já existentes em outros estados e trazendo isso para Goiás. Então, nós temos o decreto aprovado da logística reversa, que é justamente essa questão das embalagens em geral, do retorno das embalagens em geral. Agora, em abril, esse decreto foi assinado. E o outro decreto da regionalização, que é justamente para trabalhar os municípios em regiões específicas para que se consiga fazer esse tipo de ação, de encerrar os lixões e ter essa questão da reciclagem e de outros materiais para que eles sigam a sua destinação correta e que não vá para aterros e para que principalmente os lixões dos municípios, que ainda é uma realidade grande no nosso Estado, seja encerrado e a gente entre para a rota do desenvolvimento sustentável, encerrando os lixões e reciclando todo tipo de material, de resíduo que for possível, essa reciclagem. A Secretaria tem sempre colocado esse discurso. O Estado de Goiás é um Estado que tem grande força na questão agrícola e pecuária e a Secretaria tem sempre reforçado desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Como é que tem sido a receptividade da população goiana, dos produtores, dos investidores em relação a isso, Fabiana? A receptividade é boa. A gente tem percebido que as pessoas colaboram. Sempre que você fala em coleta seletiva, a população em geral já tem uma conscientização sobre isso. Então a nossa preocupação inclusive foi perguntar para o prefeito como que ele vai fazer a campanha junto ao município, porque para vir para cá o material reciclado, a população tem que participar. Então não é só o poder público e nem só os empresários, mas toda a sociedade tem que estar junta. Então essa receptividade tem sido boa. E aqui na temporada do Araguaia a gente veio, distribuiu os sacos, fomos parabenizados por várias pessoas que estavam participando da temporada. E isso tem sido gratificante. Você vê as pessoas recebendo e ativando a questão da coleta, do lixo, não deixar o lixo no lugar. Então assim, resíduo zero, lixo no lixo, para a gente poder juntos caminharmos em prol do desenvolvimento. Piranhas, de acordo com dados da própria CEMAD, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, se tornou o terceiro município do estado de Goiás a eliminar o lixão a céu aberto. Pois é, Goiás tem 246 municípios. De acordo com a CEMAD, Piranhas está aí entre os três que conseguiram eliminar o lixão a céu aberto. O prefeito Marco Rogério Chicão comemorou esse êxito e também falou um pouco mais sobre esse projeto que vem sendo desenvolvido, segundo ele, há mais de dois anos. Jó, como a gente vem falando, a gente desde o primeiro dia de mandato, como a gente pegou aqui esse lixão, e a gente preocupou muito, e a gente sabe que isso é um gargalo gigante, não só do nosso município, mas todos os municípios sofrem com essa grande demanda de lixo desordenado junto aos seus lixões. E nós viemos trabalhando, buscando parceria junto à CEMAD, junto à Retomada, são grandes parceiros, o governo do estado, e tem abrido as portas, por isso que nós chegamos nesse êxito que nós estamos aqui hoje, com vários visitantes, prefeitos, vizinhos aqui representando, e quero falar para você e para toda a comunidade que isso para nós é momento de muita alegria, muita felicidade, que nós estamos aqui hoje, nos alegrando com o fim do lixão e o lançamento da nossa usina de reciclagem para a nossa cidade. E isso não vai ficar só aqui, posteriormente, eu creio que isso cada dia vai engrandecer mais, que nós possamos também pegar municípios vizinhos para também gerir todo esse material reciclado que eles têm para trazer para o nosso município. E a gente resolveu um problema social, um problema que a gente só sabe o valor do lixo é quando a gente deixa o lixo ali na porta de casa que o garim não passa para recolher. E a gente sabe o quanto é importante a destinação desse lixo, o quanto é importante a gente dar um destino legal, um destino seguro a esse lixo, para que não possa trazer transtorno, tanto para os moradores, também para o meio ambiente aqui do nosso município e da nossa região também. Prefeito, cada prefeitura tem buscado a solução de algo que é muito difícil para os municípios. Em alguns casos infraestrutura, outros casos recursos, mas aqui no caso de Piranhas, o senhor optou pela questão da parceria, no caso aqui a Coopera Mais Brasil. Como é que foi a construção desse projeto para chegar aqui até esse momento? Jota, foi um momento de muito diálogo, né? A gente sabe que o problema é gigantesco, mas nós estamos, né? Nós alinhamos com ele, né? Vimos o que ele poderia oferecer, o que o município poderia oferecer. Fizemos esse arranjo, né? E graças a Deus foi um arranjo que deu certo, um arranjo que nós alinhamos juntos para fazer exemplo ao estado de Goiás. Então, assim, hoje a cooperativa está aqui junto com o município e a gente, uma mão ajudando a outra, a gente fez acontecer. Hoje o nosso município está entre, vamos falar entre os primeiros quase do estado de Goiás que está iniciando esse lindo projeto, projeto que vários municípios sonham a ter. A fala das autoridades em relação a esse projeto e nós já marcamos aqui, estamos aguardando alinhar as agendas com a secretária municipal de meio ambiente, a Dilva Neide juntamente com o pessoal da própria cooperativa, né? Da coopera Mais Brasil e o engenheiro ambiental do município para falarmos como irá funcionar essa questão porque todos que discursaram lá na inauguração deixaram muito claro que não adianta prefeitura, estado, a cooperativa agir se não houver uma conscientização da população. De que forma? A população tentando ajudar na separação daquele lixo que dá para reciclar papel, vidro, plástico daquele lixo orgânico, que é o alimento, aquela coisa toda. Então, há também esse trabalho que deve ser realizado de conscientização e também da coleta seletiva, que deve começar a ser realizada em breve aqui no município de Piranhas. Então, será dessa forma, né? Nesse momento, como está acontecendo? A prefeitura realiza aí a coleta do lixo com os caminhões nas ruas e avenidas da cidade. Esse lixo é levado lá para o agora antigo lixão, para a cooperativa. Os catadores cooperados que estão por lá trabalhando, eles separam o que é lixo reciclável do que é lixo para ser descartado. De acordo com o Silvani, presidente da Cooperamais Brasil, que deve estar com a gente aqui também nos próximos dias no jornal, mais de 94%, melhor dizendo, do lixo é reciclável, que sai aqui de Piranhas. Então, é um número bastante alto, mais de 94%. E o restante disso é eliminado. Então, a gente vai trazer mais...